Iniciei o Tapson, o Tapson, o OBS Iniciei o OBS, parece que voltou Parece que tá normal, tá safe Bom, vamo lá né O bagulho é louco Onde eu tava O que eu já fiz Também já fiz Pô, não ia falar que eu tenho que fazer a bagaça Sai de novo Ah não, eu acho que não Bom Só falta Não, não Ó lá Sempre a chamando umas Ele tá pensando nela Que não tem nada Um, fô Que parada é isso aqui Sem nada Pouco escalava mesmo Ah é isso Tá certo Caramba Agora ficou assustador Poc騙 scandal Ah é isso E aí Cássaro Fio O É Ó Ó Fio É Ó Fio 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 hand O que segura mesmo? Ok, enche Desenche Sai, sai bicho, sai Sai de mim Caralho Eu hein Parzatau 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 É o LT, qual que é o LT mesmo? Sempre esqueço vei Caralho, quase que eu morri É sério caralho, pegava em mim É sério que eu Ai, te animamos vei Eu puxei para trás vei Ah, vou cair nessa porra aqui Beleza Dá para subir aqui? Acho que não né Caralho, quantia de bichos tem ali? Aí, gostei não hein mano? Tá entendi, 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 entendi Vai fora mané Fui quase Pega ai os seus trouxas E mais que tá apagando Aqui não tem nenhum raio Então tem que correr Vai corre, 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 corre Não, não, corre fi, corre Ah não, eu pulei para dentro da água Eu pulei para dentro da água Corre, corre, corre corre Corre, corre, corre fiote, corre fiote Corre tiozão Não, ai que, que que eu vou fazer aqui? Ah, pera, deixa eu ver lá mano, eu não entendi Tá, eu tenho que acelerar Beleza joguinho Beleza joguinho Achei que isso era para ser um joguinho fácil É um joguinho difícil Sai Sai Caralho, eu tô morrendo no jogo Eu não achei que aquele espulha lá Ia subir lá não A pedra Sai, 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 sai Eu fico desesperado Caralho, eu não tô conseguindo passar isso, velho, não é possível Caralho, eu tô conseguindo passar isso, velho, não é possível Caralho que ponte sai 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 ah, louco tá, tem um raiozinho ali, cadê? não, volta ué, eu não consigo sai caralho joguinho, era pra você ser um joguinho bonitinho é um jogo assustador eu não sei se tem raio aqui tem não, não tem opa, não um pouquinho ai não filho ei eles são eu's, né são eu's, são eu's, não são? eu tenho coisa pra subir aqui eu vou subir ah eles são, ah, tem uma eles são eu's do mal, mano são brilhos são vovozinhos fofos do mal ó tá, e aqui eu vou pra onde? tá então caminho é por aqui mesmo aqui eu vi que tem um raio aqui lá ih, mas só dá tá pertinho, putz, será que pegou a memória lá? pegou ah, não acredito nisso, velho ele morre com qualquer coisa, cara ah ah, eu tenho aqui sem nada dá pra pegar um aqui boa boa meu consagrations não tem nada não tem nada tem uma estrada aqui ah, vou a algum lugar? não vou pra lá tá tá boto aqui baixar aqui é que dá pra passar? tá tá boto aqui não não, cara não tava tão perto vai ser foda vai ser foda, hein, velho sai, sai, sai consegui eu eu, hein vou ter que ir devagar aqui, porque aqui eu sei que só uma partezinha cadê cadê que sobe aqui? na covecinha bom agora eu vou sai, 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 sai daqui não não ai, seus fela seus fela caralho cara cara, mano mano o cara passou um joguinho bonito não assustador A gente reencontrou ela Uh, garoto Terminamos mais uma Agora a próxima É essa A gente vai de barquinho Lembrando aí rapaziada que Esse game Estará com todos os capítulos Lá no canal do Youtube Beleza Não, coloquei errado É só mandar uma exclamação O Youtube É só mandar uma exclamação Dá pra pegar o barco? Não dá né Tá, eu vi que ali tem um bagulho ali Pra cá Não tem nada não Vou adiantar pra cá Não Acho que não tem Esse lado mesmo Não, agora vamos É muito bonito esse jogo hein A gente vai trombar A gente vai trombar Se eu continuar Vamos ver onde ela vai Me levar Aqui é o máximo Então é ali Então é ali na Vitória Regia Então é ali na Vitória Regia mesmo É ali na Vitória Regia E sempre tentar E sempre tentar E sempre tentar Agora eles estão juntos de novo Aqui não tem nada O que que tem pra cá Acho que não tem nada Aqui não Peraí, entendeu? Agora eu tenho que trombar Outra Outra frôle Oh, 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 oh Não Volta Volta Aqui A gente vai aqui Aqui parou Quem veio pros canais? Bom, bom, bom Boa, boa Eu pulei dentro da água Meu Deus Animal O que que eu tenho aqui? Dropar Não, acho que não Deixa eu ver se ela vai pra algum lugar Aquela ali Não, não vai Ih, eu tenho dois caminhos Consegui esse Aquele ali, ó Ele passa lá perto Será que dá pra eu pular lá? Acho que deve ter uma memória lá Ah, não passa A gente se cruza aqui É É Não, mesmo, né Opa Qual que é Qual que é Qual que eu pego? Vou pegar isso aqui, né Ó, tem uma lembrança ali Tem uma lembrança ali Eu quero ela Eu tenho que lembrar de apertar o Botão de pulo antes, mano O que eu chego lá, será, hein? O que eu pego lá? O que eu pego lá? Não, olha, é a toa Vai, sai, 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 vai O bagulho vira, mano Vou pegar aqui Ah, essa daqui Parou Essa daqui Essa daqui Eu posso pegar essa aqui Essa aqui vai pra onde Ai, caralho, véi O joguinho Ué, onde que eu vou agora? Ah, não, tá certo Era ali, caralho Eu não tô acreditando nisso, véi O que eu tô aqui Viu que tá me trollando Caralho 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 Quero pegar aquela lembrança lá Oua, meu querido Olha, eles de barquinha Pro Veneza, agora eu tenho que voltar, né Aqui, pá Aqui, pá, tchum, pá, tchum, pá E agora eu vou pra onde? Aí eu trombo essa daqui E ela vai Dar a volta Eu trombo outra? Não Vai fora Aí eu trombo Aqui Aí ela só vem pra cá Não Ai, morri Bosta Deixa eu ver aqui primeiro, né Aqui, ó Pegar ela aqui Safada aqui, mano Beleza Então, pra pular aqui, ok Aqui também dá pra pular Ali? Puta, não dá, hein Aê Vai ter que dá pra pular aqui, mano Ah, deu Vou pular aqui também Dá um aqui A gente vai colar Ali Ua, garoto Vou pegar a carona aqui Na vermelhinha Uh, terra firme Eita, porra Que susto Caralho, que louco, véi Que louco isso Não, pra cá, boneco Pra cá, boneco Pra cá Caralho, véi Que legal isso, mano E agora a gente vai voltar E agora a gente vai voltar Pra lá Vamos de novo Cara, isso é muito louco, véi E é isso, mano Não tem como eu parar aqui Ah Será que eu queria entender Meu querido Será que eu queria entender Tinha aquela ali Tá, agora a gente vai Pegando cada um e outro Será que eu vou tanto Mesmo lugar Acho que não, né Caralho, que da hora É isso, ó Caralho, que da hora Agora a gente vai precisar De carona aqui De alguém Ixi Fudeu Uh Entendeu Pegava cada um e outra Caralho 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 Muito massa Esse jogo, mano Que jogo bom, véi Que jogo gostoso E aí Eu vou ficar aqui No loop Ah, não Tá Tem um monte de flor ali Beleza Não consegui Eu sou burro Pra caralho O que eu faço? Espera que eu quero Tô seguindo ela Será que se eu pular aqui eu pego ela? Cadê ela? Ah Safadinha Agora ele vai voltar Aí vai voltar Aqui que eu quero pegar aquela Lembrança Que toitoso E agora nós volto aqui Vamos voando Agora tenho que voltar aqui Opa Você Aqui eu acho que não chega mais perto Né mano Não Olha pra lá O comando fica meio maluquinho aqui Caralho Que bonito Olha que lindo Olha que lindo Ah, eu tenho que pegar aquela bagulho da passagem, então nós vamos subir aqui, você, 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 ah, mas eu não chego, quem que chega perto dela? Ai, foda-se, ninguém chega perto dela Ah, aqui, achei a posição Caralho, que legal isso, mano É muito legal Tô gostando da música não, mano Não, 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 não tô gostando da música Ai, eu apertei a RT, pra que que eu apertei? Não entendi Ué Vasilei, mano Que dá Esse jogo é fenomenal, cara de beleza, mano Não, não, pra lá Vou descer Jogo é da Piccolo Studio Tá Aí Vocês vão matar o véio assim Mais do que Tá, deixa eu ver Eu tenho essa aqui Vamos ver se cola a outra aqui Não, não cola Tá lá mesmo Tentar pegar a lembrancinha Ok Tchau 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 Não, 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 não. Obrigado por assistir Terminamos essa parte? Terminamos Eu não sei o quanto longo é esse game Tá, eu não sei Ah, eu não sei, não sei quão longo é Mas acho que não é muito não Ih, vai ter filhinho Vai ter filhinho Ah, bora A gente tem que subir até lá, né? Ah, bora Tá, semente, né? Faz muito sentido E agora eu volto lá Eu escalo isso aqui Ah, peraí Já entendi, já entendi Entendi, irmão Espero que seja isso Boa Tá Certo Não é que desce Sobe Não, que desce também Sobe Opa Opa Aqui desce Cai não Cai não Cai não Aqui sobe Mais um pouquinho Pegar essa lembrança Aqui Ah, eles estão bem E agora E agora E agora? E agora? E agora? Não sei, velho E agora? Não sei, não sei Que eu pulo pra cá Ai, santo deus Não Que eu sobo, né? Espero Aqui não muda nada Aqui também acho que não Não precisa mudar nada Aqui também acho que não Preciso mudar nada Eu preciso dar uma descidinha Aqui eu preciso dar uma descidinha Sobe Sobe Nem subi tanto Desce Boa Aqui nós sobe Mais um pouco E aqui Nós sobe aqui Mais um pouco Tchau Mais por aqui Creio eu que sim E nós vamos pular aqui Ah, moleque Espero que eu consiga Boa The best player Lies Simple store Do meu bairro Tem coisa pra cá Tem coisa pra cá E tem coisa pra lá Deixa eu ver Eu acho que a lembrança Tá pra cá Acho que pra lá É a história Não, tá não É pra cá Oxe Eu não pulei no negócio Eu pulei naquela hora Tá lá em cima Na direção Na direção do negócio Aí Olha onde tem a lembrança Lá Como é que nós pegamos ela Já sei Tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo Deve estar uns seis meses Já eu acho Tão perto Tão perto Tão perto E aqui Cuidado Calma Tá subindo Agora vamos descer Pra cá Certo Vamos subir um pouquinho Aí vamos deixar isso aqui Crescer Beleza Tamo suave Tamo suave Tamo suave Ah Ah Ele fez o bercinho Um bom pai Oxe Agora Vou pra onde? Aqui Boa garoto Boa garoto Tá crescendo Tá crescendo Mais Ó Cara Ele deve ser Filhinha dele Filhinho Filhinho Não sei Né Aqui Pelo que eu entendi Tipo A gente tá dentro Esse da barriga Não da barriga Mas Vamos supor Tipo Dentro Do crescimento A questão Tá alto Aqui Dentro Do crescimento Do filho Dele Filho Filha Não sei Vamos Chegar Um aqui Pegar A cara Nesse cara Tem mais um Cara Ali pra gente Caramba Caramba Ui Que susto Beleza Ricky Ah 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 O que é isso? Quase que ele deu uma escorregadinha na banana ali Fui por muito pouco Putz, grelhei agora Tá Não, 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 não Apertei pro outro lado, véi Aqui, ó, nem precisa, cara Vou pegar uma carona Ué, apertei pro outro lado, véi Né, joguinho? Dá umas trairagem aí por parte sua também, viu? É lindo, você é muito bem feito Bonito pra caramba Vai ter umas trairagem aí que eu não gostei, não Sai, é que eu vou pra cá? Ou vou pra lá? Aqui, achei Tá, tem que esperar Aqui Boa A gente sobe Estamos safe Não Vai subir aqui Eu acho que é desse lado Olha, tem uma lembrança lá, mano Não, 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 não Não faz isso de novo não, jogo Me trolou aquela hora lá Deixa eu ver se consigo pegar aqui embaixo Boa Boa Acho que tá chegando a hora Vai nascer Não, pra cá Boa 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 Amém. Caralho mano, ele do nada, as vezes ele dá um puta pulão. Aqui abaixa. Tá. Beleza. Eu acho que eu tenho que subir. Aqui. Pra cá. Tem que pegar aqui ó. Moleque, olha se isso não é bonito. Olha se isso não é lindo. Muito bom né mano. Muito bom mano. Agora vou chegar lá em cima. Vai nascer. Pelo jeito que é uma flor eu acho que é uma menina né mano. Deu ruim. 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 O meu filho? Eles perderam? Foi mano, ah velho não, que sacanagem cara Puta, agora a lembrança, a memória é triste O que acontece aqui? Não sei Irmãozão, vamos ai cara É, não sei muito a parte escurei não Irmãozão Não vou parar Não tô enxergando nada aqui mano Vamos entender aqui Agora fiquei triste Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vou pra onde aqui Vamos lá 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 Ah tem outro caminho aqui Ih, são vários caminhos irmão Quase que eu caio, era só ter vindo para cá Entendi Não, para cá acho que não tem nada, fica para cá Acho que eu pulo aqui né Acertei Outro lado Vixe mano Deu bem ó Ah não véi, falei Tchau Tchau Tchau, tchau. Esse cara é assustador de novo. Tchau. O que eu acho que tem alguma coisa pra cá? Tchau. Tchau. Não sei se dá pra eu pular ali. Tchau. Deu. Não. Morreu, cabeção. Ui, peguei uma lembrança. Puta aí, velho. Tchau. Inverno. Tchau. 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 Não Vai fora que eu não quero esses caras de novo não Oh, dá um tempo aí Não, deixa eu ver Caraca, que burro, velho Não consigo passar todo o fogo pra cá Aqui tá bom Tá certo Ué, não Tá certo não Por quê? Tá certo Ah, eu acho que eu tenho que ir logo na primeira Ele não vai chegar Boa, ele morre Tá certinho Cadê? Cadê? Era isso Arrombado Olha lá Eu não consigo não Entendi não Entendi não Sai Oh, foi mal Tem um aqui ainda Safado Ah, tá, não, não, já me liguei Burrão, mano Burrão, burrão Ah, não Eu tô sendo burro Tô sendo Tô sendo inocente, mano Tô sendo inocente Demais, cara Meu querido, eu tenho que passar o fogo pro outro lado Cara Não pra cá Tem que passar o fogo pra lá Viu Viu Tu viu, meu querido Calma Calma, devagar Oh, foguinho Devagar aí, meu querido Tem que passar Um Amaciato Cadê eu? Vendo uma aciotinha aqui Pá Agora eu tenho que vir aqui, ó Porque se eu vim aqui, ele vai queimar o fogo todo ali Caraca moleque Ué, e aqui eu vou para onde agora velho? Ah, tá, tá, eu liguei Vamos aí, dá uma pausinha aí O avanço aqui, vai Não, aqui o fogo acabou Não, 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 continua, continua para o outro lado Não Então Para voltar Não Ué, porra Não, não Só subir aqui Por que que eu subi aqui? Deixa pra eu continuar Pra cá Ah tá é verdade Agora eu passo Tá, entendeu Ô maluco, vai se queimar Devagar Por que que eu estou segurando isso aqui? Atenção irmão, você está descendo Tá certo? Pra cá Aqui né Tem uns bichos chatos aqui Opa, calma Tá, vamos parar o tempo Não, aqui eu vou pra onde? Já tenho que abrir um caminho Pra algum lugar Puta, mano, não sei se dá pra eu pular ali Deixa eu ver se aqui abre alguma coisa Pra cá Ui, querido Filhote de rapariga Vai daí Seus Ai, eu faço o que aqui meu querido? Eu faço o que aqui? Caralho Caralho Não tinha visto não Mano Caralho, vem muito rápido Se não segurar o tempo Mano Olha lá Não pula Vou usar outro caminho Não, vou usar Eu acho que pra lá eu não consigo ir Vou morrer Não, não vou morrer não Talvez era pra cá mesmo Talvez era pra cá mesmo Eu acho que era pra cá mesmo Olha lá, aquele lado lá Um bagulho secret E aí Ah, vamos ver como é que a gente vai sair dessa parada Dá pra subir aqui? Não dá Eu vi que dá pra subir aqui, eu acho Não dá Espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu entender vamos entender, vamos entender o fogo ah, opa, achamos, achamos achamos boa, não achamos, morremos boa, não achamos, morremos boa 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 bom que dá para ir até o final vamos para cá para cá vai vai, pula ai tio não, opa não não estou enxergando é, deu uma matadinha no caminho ali, porque jamais não conseguimos sair, mano da depressão e 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 tem que chegar até lá a e e e Vamos entender aqui Vamos entender, eu sei que aqui dá para subir Caralho mano, agora eu só estou tipo na lua Morre não né, fica Isso meu querido Agora eu vou pegar Aqui Não, para aí, passou um bagulho ali Oh, vai cair não filho Quase, eu pulei bem antes Você Muito bom Muito bom Sim E aí E aí E aí E aí vamos entender vamos entender ou vamos entender aí O que é que eu consigo? Não, morri Não entendi não Tá Eu continuo aqui, mas é que vai acabar Não, não, é para cá Se liga Não, ai, eu estava Chega meus bros Chega Se inscreve no canal aí E deixa seu like, irmãozinho, para fortalecer Fortalece nosso trampinho lá, mano Tá ligado que nós não é o Supra-sumo do Nos gameplays E aí